Fala galera do Mega Podcast, olha, diretamente para o Festival Media Center Influenciadores Digitais. Estou aqui com o Vitor Sabadim, ele que é maquiador profissional, empreendedor e também influenciador digital, que vai contar para a gente um pouquinho da sua história e como que ele trabalha na internet e faz o seu negócio também fluir também. Vitor, como é que você começou no ramo da maquiagem profissional? Eu comecei mediante a minha esposa, que começou a trabalhar com salão de beleza e a gente começou a ter uma demanda e aí foi surgindo essas oportunidades de estar trabalhando. E a maquiagem entrou na minha vida de uma forma bem assim, no começo da minha história, vamos dizer assim, com 15, 16 anos, trabalhei numa loja de perfumaria e aí foi onde a maquiagem entrou, mas as pessoas começaram a gostar porque eu vendia e eu tinha que passar nelas e aquela história toda. Então, eles começaram a me taxar como maquiador, mas eu nem me considerava maquiador. Tanto que eu me considero maquiador a partir do momento que eu fiz meu curso profissional, que foi de 2015 para 2016. E aí, dali para frente, que eu começo a me considerar mesmo maquiador profissional. Que aí eu fui especializado para poder atender as minhas clientes, entendeu? Para se tornar empreendedor, abrir um próprio negócio, demorou muito, foi uma construção, né? Como é que foi essa construção até chegar aí? É, nós começamos, nós iniciamos em 2010, né? Então, hoje a gente, agora o ano que vem, a gente faz 12 anos de mercado já e todo o começo é difícil, né? Como qualquer empreendimento, como qualquer empresa, como qualquer negócio e nós lutamos muito, batalhamos muito e não desistimos, né? Mas o ramo da beleza é um ramo que cresce a cada dia, a cada ano e nós aproveitamos todas as oportunidades que apareceram. Então, a gente estava aí sempre metendo a cara, investindo e empreendendo no nosso negócio. Você, antes de trabalhar com maquiagem, você trabalhou com o que mesmo? Eu era bancário, trabalhei durante oito anos, né? Numa cooperativa de crédito aqui da nossa cidade e isso me abriu muitas portas, me deu também muito conhecimento e conhecimento da região, do local, das pessoas em volta. E eu falo que isso foi uma base, uma estrutura para que eu pudesse construir e alicerçar o meu negócio de forma correta, entendeu? Como é que, existem vários tipos de maquiagens para se apresentar, para evento, para o dia a dia. Como é que você, com que tipo de maquiagem mais trabalha aqui, que os seus clientes mais perdem? Então, hoje o nosso foco principal e a nossa especialidade é produção. Produção para casamentos, eventos, festas, formaturas, no geral. Então, hoje a gente trabalha com a maquiagem mais estilo comercial, que é aquela maquiagem que o cliente pede, que o cliente gosta, aquela maquiagem mais neutra, mais clean ou até a mais pesada. Mas o foco mesmo é isso. Só que o mundo da maquiagem é muito vasto, muito extenso. Então, a gente tem desde a maquiagem artística até aquela maquiagem que já pega um trabalho, um teatro. Então, a maquiagem é muito extensa e dá para trabalhar com vários estilos, entendeu? Muitos lojistas se procuram para também usar o seu trabalho para divulgar roupas, para divulgar moda ou qualquer outro tipo de produto na internet? Claro, sempre. Eu falo que desde o início da minha carreira, eu sempre me propus a estar à disposição do comércio, de algumas lojas parceiras, para a gente estar entrando com essa parceria de um ajudar o outro a crescer mesmo, para poder... Eu fazia maquiagem, fazia o cabelo, as meninas faziam o cabelo, ia lá, postava foto, marcava o salão, marcava a gente e isso ajudava a divulgar o crescimento de todos, né? Um ajuda o outro. Uma coisa que eu aprendi é que ninguém cresce sozinho. Com certeza. Hoje você também trabalha, tem uma rede social muito forte no Instagram. Como que você planejou, ou você não planejou, para que o seu Instagram fosse forte aqui na região também? Cara, eu falo que o meu esposo sempre fala, eu sempre sou esse famoso, mas eu sempre quis crescer e ser reconhecido por aquilo que eu trabalhava, por aquilo que eu passava, eu sempre quis deixar esse legado e essa mensagem. Mas foi de uma forma muito surreal que tudo foi acontecendo muito rápido. Eu trabalho com o Instagram desde 2012, então eu venho quase 10 anos agora trabalhando. Não é uma coisa que constrói da noite para o dia, a gente vai trabalhando, vai adaptando, passa uns perrengues normais de cada um e aí foi crescendo, foi crescendo, foi vindo muitas oportunidades, eu fui abrindo muitas portas para mim, tanto dentro do Estado, quanto fora do Estado e com isso a gente começa a ser mais reconhecido pelo trabalho, e aí as pessoas da cidade começam também a mandar umas coisas, mandam os mimos, mandam recebidos, a gente faz divulgação, começa a ter um retorno e aí fica legal. Eu falo que é um trabalho que a gente tem que se ajudar, um ajuda o outro e todo mundo cresce. Como que você faz para produzir os conteúdos da sua rede social? Você tem algum planejamento mensal, semanal ou você pega alguma tendência? Como que você produz o seu conteúdo? Eu falo que a gente vai caminhando, né? Porque eu falo assim, eu tento fazer um planejamento, mas deixa eu te falar que eu faço 100%, não dá não. É muito complicado, é muito difícil, né? Por mais que a gente acompanhe muitos influenciadores hoje que ajudam muito nessa vibe aí da programação, mas hoje eu tento assim, produzir o meu conteúdo diariamente. Diariamente, né, diariamente eu estou nos meus stories lá fazendo 10, 15, 20 stories por dia, postando trabalho, postando coisas pessoais e as pessoas gostam, porque eu falo que rede social, ela gera conexão e você tem que estar conectado com a pessoa que está lá do outro lado te assistindo, né? E no feed eu tento postar todos os dias. Uma coisa que tem crescido muito, que é o foco hoje do Instagram principalmente, né, e das outras redes sociais também, é os vídeos, né? Então, eu tento produzir conteúdos em vídeos quase todos os dias para eu estar postando, né? Tanto que eu tenho vários vídeos viralizados no meu perfil justamente por essa constância de estar sempre postando, sempre postando. E a sensação é as noivas. Ah, é, com certeza. Como que você avalia hoje o mercado da maquiagem na cidade, no Estado, no Brasil? Eu falo que nesse período de pandemia, seria um período assim, que nós fomos muito afetados principalmente por trabalhar com produções, né, com eventos e festas e casamentos e isso foi praticamente cancelado, né, durante um bom período. Então, nós tivemos que nos reinventar, né, trabalhar de forma com que a gente divulgasse o nosso trabalho, mas que não fosse voltado diretamente para eventos e para produções. Mas quem estava ali sempre mostrando, sempre mostrando, não ficou esquecido, né? Porque acho que tudo isso a gente tem que fazer para cada vez... Quem não é visto não é lembrado. E a gente tem que estar sempre ali aparecendo e mostrando. No seu Instagram, as pessoas também têm a oportunidade de aprender algumas técnicas? O que você mostra? O que as pessoas mais gostam de ver no seu Instagram? Eu falo que hoje, hoje em si, as pessoas gostam de ver as transformações. O antes e depois, que é aquela mudança da pessoa que está ali com aquela beleza oculta, né? E a gente só vai e realça, porque a função do maquiador é essa. É transformar nesse sentido de renovar a beleza, de restaurar a beleza e mostrar aquilo que realmente está de forma oculta no rosto, realçar os traços e mostrar a verdadeira beleza. Então, a gente tenta, dessa forma aí, estar trazendo sempre novidades. Mas o que o pessoal sempre gosta mesmo de estar vendo é o antes e depois, essas transformações. Você também é colunista social num jornal local aqui também. Como é que está sendo essa experiência? Olha, eu recebi essa proposta da amiga querida Sônia Pilon e também do Zé Renato, do Daniel Ferrari, do Jornal Notícia. Isso, para mim, foi uma honra, estar podendo participar desse jornal como colunista. Não vou falar que é fácil, não é. Até por questão de organização de tempo, né? Mas eu estou gostando muito e eu acho que as pessoas têm me ajudado muito também. Porque eu recebo muitas coisas. Como eu já divulguei que eu sou colunista do jornal, é muito bacana. As pessoas me mandam fotos, me mandam... Ah, eu quero postar meu... Coloca o meu filho lá no jornal, está fazendo aniversário. Ah, fizemos uma confraternização aqui em família. Manda lá para mim. Então, isso tudo a gente vai... Eu vou tentando organizar. São dois, três dias que eu pego para poder ir organizando a coluna. E, graças a Deus, está dando super certo. Nessa questão do seu Instagram, da maquiagem também, e às vezes você tem que combinar isso com a moda e tem as transformações. Tem alguma dica para as pessoas que estão assistindo aqui de como combinar uma roupa com uma maquiagem ou que elas possam fazer uma maquiagem simples dentro de casa? O que você dá dica para os seus clientes também? Então, hoje eu tento. Não tenho muitos tutoriais, mas já tem alguns que eu já postei lá nas redes sociais. Então, está tudo lá. Mas o que eu sempre falo é que hoje a maquiagem está em uma amplitude tão grande que o menos é mais. Então, você consegue transformar algo básico em algo bonito. Trabalhar uma pele legal, trabalhar um olho, às vezes, um pouquinho mais marcado, um pretinho. Então, às vezes, é uma coisa simples. Então, a automaquiagem que a pessoa faz nela mesma, ela pode ser trabalhada de várias formas. Depende muito do evento e eu falo que é muito personalidade. Maquiagem é personalidade. Se você gosta de forte, é o forte que você vai trabalhar. Se você gosta do mais básico, do mais clean, é nele que você vai ficar. E para finalizar aqui, qual a dica que você daria para as pessoas que estão assistindo e que querem também seguir na internet, no Instagram também ou em qualquer outra rede social para poder engajar e, quem sabe, também até gerar renda com isso também? Justamente. Eu falo que hoje é muito complicada essa questão do trabalho e do emprego. Eu falo que não trabalha quem não quer. Porque a rede social está aí e eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro trabalhando só com as redes sociais. Mas eu falo, conhecimento é tudo. Tem que buscar conhecimento, tem que estudar, tem que inovar sempre. E constância. É uma coisa que não pode tirar. Constância. Todos os dias você tem que estar ali. Todos os dias você tem que ter comunicação. Todos os dias você tem que estar aparecendo. E as pessoas vão estar sempre lembrando de você. E vai chegar. Não é de uma hora para a outra, não é de um dia para o outro, mas vai chegar. É só trabalhar. Tem projetos futuros, não? Temos projetos futuros, sim. Estamos já trabalhando num projeto futuro. Se Deus quiser, até o final desse ano, até o mês que vem, já está acabando, nós já estaremos lançando o nosso próximo projeto. Se liga, você vai saber, sabe como? Seguindo ele no Instagram. Qual é o Instagram? Arroba Vitor Sabadinho Makeup. Pode acompanhar lá. Esse segredinho, esse mistério é para vocês, galera. Olha, gente, muito obrigado por vocês terem assistido essa entrevista aqui com o Vitor. Vitor, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A oportunidade. A gente espera você no estúdio também para poder gravar uma super entrevista, um super bate-papo. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu pela sua audiência. É nóis.